Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso Hora a Bar podcast. Cláudio Silva aqui, meu convidado de hoje especialíssimo, Edson Bindelat, piloto da seleção brasileira de bobsled, cara simpático, sorriso enorme, vai ser muito legal, fica com a gente. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e faça parte da nossa comunidade Hora a Bar podcast. Edson, obrigado, cara, por aceitar nosso convite, muito prazer aqui, cara, que carisma enorme, conversando aqui atrás, já vi que tem muita história para contar, acho que o tempo que a gente vai ficar aqui hoje vai ser pouco, já vamos ter que pensar num próximo episódio, enfim, mas antes de mais nada, quero que você se apresente, conte um pouco da sua história, por que que você entrou nessa loucura de bobsled, se é realmente uma loucura, contar aí um pouco desse esporte aí que muita gente não conhece, e é um esporte, pelo que você falou aqui, cara, magnífico, eu particularmente tenho pouco conhecimento, mas eu acho que vai dar para a gente se apaixonar aí pelo bobsled, aí como você e toda a sua equipe é. Bora, vamos lá, enquanto você se apresenta, eu vou preparando aqui um drink de boas-vindas, bem levinho, atleta e tal, mas deixa comigo aqui e toca aí, bora. Maravilha. Primeiro aí, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, aqui no Hora Bar, um formato bem novo para mim, e bem enconchegante o local, obrigado mesmo. E, como você mesmo disse, sou piloto da seleção brasileira de bobsled, bobsled, para quem nunca assistiu o filme Jamaica Abaixo de Zero, quem fala que conhece, é porque entrega a idade, né? É o filme mais antigo, né? Com certeza. Porque os novos vídeos aqui não conhecem muito o filme. Não, não, não viro esse filme. Mas se tiver oportunidade, coloca lá Jamaica Abaixo de Zero, é um filme bem legal, um filme dos jamaicanos, que é do atletismo, queriam participar de Jogos Olímpicos no atletismo, mas tiveram problemas na qualificação deles no atletismo da Jamaica, e aí acabaram conhecendo o bobsled, e foram para a modalidade. É um filme bem legal. Comigo não foi diferente, eu vim do atletismo também, eu era campeão brasileiro, sul-americano no atletismo, na prova de decapa. Você sempre foi atleta? Sempre fui atleta, desde dança das cadeiras no EMEI, eu gostava de correr, me divertir, aí fui passando por algumas modalidades esportivas, passei pelo futebol, vôlei, basquete, e me apaixonei pelo atletismo, por ser uma modalidade individual, e eu, se eu fosse mal, eu conversava com o meu treinador, para ver onde nós precisávamos melhorar, para evoluir. E aí eu fui tendo esses resultados precisos no atletismo, e aí eu conheci o bobsled, na verdade o bobsled que me conheceu. Que te conheceu. É, porque tinha uma pessoa que morava nos Estados Unidos, não era brasileiro, mas morava nos Estados Unidos, e começou a conhecer a modalidade, começou a pilotar, e aí me convidou, perguntou se eu queria fazer o bobsled. Falei, o que é o bobsled? Falei, já assistiu o filme Jamaica Abaixo de Zero? Para você também, e essa foi a referência dele, né? Exatamente. Você já assistiu o filme? E você já tinha assistido? Também não tinha assistido. Não tinha assistido. Só assiste, depois você me fala, porque tinha 18 para 19 anos, aí minha mãe assistiu o filme junto comigo, ela falou assim, não, filho, é muito perigoso, os treinóis tombando aí, você não vai. Falei assim, não, vai ficar tranquilo, não vai ter problema, vai chegar lá, hoje em dia o treinório tem uma tecnologia melhor, não vai acontecer nada, mas na verdade eu queria conhecer a modalidade, né? Você queria conhecer a modalidade. É, para ver como que era. Porque na verdade, se você me chama para andar de balão, boi de jame, paraquedas, eu não vou, porque eu tenho medo. Poxa, mas como você vai no treinório a 150 km por hora? Está no chão ali. Sem segurança, sem nada, só o capacete ali, a roupinha. Ela falou assim, ah, vou conhecer, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. E aí, o primeiro contato meu com a modalidade foi nos Estados Unidos, em Lake Placid. E aí eu cheguei lá, foi igual o filme, eu saí do aeroporto, eu voltei de novo para dentro do aeroporto, tipo que estava um frio de menos 15, né? Caraca. Botei de novo para dentro do aeroporto, foi em Albon ainda, que nós descemos, né? Coloquei todas as roupas que eu tinha, continuei passando frio, mas aí nós vamos para o carro, aí vamos para o alojamento. Fala, sabe, a gente vai descansar, só no dia seguinte que nós vamos conhecer a modalidade. Aí, beleza, aí deu uma horinha lá, falou só, se troquem aí, descansam um pouquinho, que a gente vai lá para a pista, vê os treinóis. Tá, beleza, vamos lá conhecer. Aí chegou lá, e o pessoal começou a arrumar o treinó, coloca no caminhão, aí experimenta capacete, já estava com uma roupa meio que já de frio, mas sabe, o que está acontecendo, né? Vamos lá para o topo da pista e já vou descer. Mas já? Assim, sem massagem? Você pensou, liga em algum lugar? Você, ué, só vamos embora. Aí o cara falou assim, que tinha um piloto que já tinha mais experiência, que ali ele tinha que saber mesmo, e a gente que era a primeira vez, a gente não chegou empurrando o treinó, a gente sentou dentro do treinó, cada um na sua posição, falou só, abaixa a cabeça, segura no pé aqui, ele não levanta para nada, só quando o piloto você grita, o piloto falando freia, aí você levanta, e o de trás lá ajuda a frear. Ah, beleza. Meu amigo, começou a descer aquela pista, é uma pista sinuosa, para quem não conhece o bobsled, é uma pista de concreto, e ela é toda refrigerada. Então, aí o treinó tem as lâminas, que deslizam no gelo, e ele vai ganhando velocidade, e aí começou a descer aquilo lá, e bate aqui, bate lá, e vai descendo, papai do céu, o que eu estou fazendo aqui? mais ou menos, velocidade. A velocidade máxima que o treinó já atingiu, foi em Whistler, que é a pista mais rápida do mundo, ele atingiu 156 km por hora. Caraca, é muito rápido. Muito rápido. Comigo pilotando, nessa pista, a gente atingiu 152 km por hora. Caraca. A média de velocidade é 135, 140, algumas pistas são mais rápidas, outras um pouco mais lentas, mas mesmo assim é rápido, ainda mais num túnel de gelo ali, cheio de curvas, a sensação de velocidade é maior. Mas como eu ia de cabeça baixa antigamente, isso comecei em 2000, meu primeiro, 99 para 2000, meu primeiro contato com a modalidade. Meu, eu ia de cabeça baixa de verdade, rezando mesmo, assim, sabe? Para nada acontecer, né? Mas depois que passou a linha de chegada, eu falei assim, caramba, que legal, acho que eu quero ir de novo. Aí foi o que começou, aí começou a minha história com o bobsled, né? Comecei a gostar, a entender que, eu nem sabia que existia jogos olímpicos de inverno. O meu sonho, de todo atleta de alto rendimento, é para os jogos olímpicos de verão. E o meu não era diferente. Aí eu acabei, pô, tem jogos olímpicos de inverno também, que tem o mesmo peso de jogos olímpicos, só muda por questões climáticas e as modalidades. Falei, vamos embora, vamos tentar qualificar. E aí a gente começou a se dedicar para a modalidade, entender um pouco mais, o que é, como funcionava, e aí a gente conseguimos nos qualificar para 2002, para os jogos olímpicos. Foi meio na, meio que... Foi a primeira participação do Brasil. Não foi fácil, né? Na época você tinha que participar de, cinco competições, três pistas diferentes em dois anos, né? Dois anos consecutivos. E a gente conseguiu cumprir isso, e tinha que participar de umas outras competições específicas para poder qualificar. Qualificamos para os jogos olímpicos, primeira qualificação do Brasil, em jogos olímpicos de inverno, no bobsled. E aí chegamos lá em Salt Lake City, em 2002, tivemos a 25ª colocação, foi a melhor colocação do Brasil, jogos olímpicos de inverno na época. Na época. E aí a gente falou assim, pô, beleza, agora o bicho vai pegar, agora vamos para 2006 e tentar fazer acontecer, né? Só que aí a gente começou a treinar, mudamos o piloto, né? O piloto já era um pouco mais treinado, ele veio do Luge, né? O Ricardo Raskini. Ele foi para os Jogos Olímpicos em 2006, no Luge, onde vai de barrilha para cima, e aí ele migrou para o bobsled. E nessa época também, não vou lá para frente ainda não, quero ficar aqui de cabeça baixa. Vamos embora. E aí começamos. Só que aí a gente foi em Torino, né? Na Itália. Só que nós não tivemos a possibilidade de conhecer a pista antes dos Jogos. Porque alguns times, eles fazem o conhecimento da pista, 10, competem. Nós até fomos, um ano anterior, quando inaugurou a pista, mas a gente estava sem treinol. Nosso treinol não chegou por questões logísticas. E aí a gente ficou só andando a pista, vendo os trenols passarem, vendo as linhas dos trenols. E a gente não tem a possibilidade. Só que aí nos Jogos Olímpicos a gente teve alguns problemas. Nosso treinol tombou, porque falta de experiência nossa mesmo de treino. Eu falei, beleza, né? Ficamos na 27ª colocação, 28ª. Eu falei, não, vamos para 2010, chegar mais forte. Eu falei, só que ali eu falei assim, poxa, eu queria tentar pilotar, né? Eu falei para o presidente na época, posso pilotar o treinol? Eu falei, vamos embora. O que tem que fazer? Uma escola de pilotagem, né? Que você demora uma semana. Uma semana para chegar, para começar. A escola é assim, você começa num ponto mais baixo da pista, no meio da pista, o treinol não pega tanta velocidade, mas 100 km por hora, 90 km por hora. É rápido, né? Mas você consegue ter uma noção melhor da pilotagem. E conforme você vai evoluindo na pilotagem, de acordo com os treinadores, você vai subindo até chegar ao topo. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Aí, como eu ia lá atrás de cabeça baixa, rezando, eu nem me preocupava. Sempre rezando. Eu nem me preocupava em querer saber se a linha do treinol, se estava boa, se não estava. Vamos só aqui ficar de boa. Só que quando você vai pilotar, você tem que andar a pista com os treinadores todo dia, para saber o que você tem que fazer em cada trecho da pista. Você tem que estudar, ver vídeos, ver os treinolos passando. Eu falei assim, putz, Guilho, eu não vou descendo isso aqui, nem ferrando. eu vou pedir para voltar para o Brasil. Aí eu via, com todo respeito às mulheres, as mulheres descendo pilotando, os caras descendo pilotando. Eu falei assim, poxa, não posso falar para ir embora. Tenho que tentar, pelo menos. Aí, beleza. Eu, primeiro dia de descida, na metade da pista, desci, eu passei a lei de chegado, eu falei assim, caramba, é isso aqui, eu nunca mais vou lá atrás, eu quero ficar aqui na frente. Até porque, se o treinol for tombar, você já sabe que ele vai tombar, porque você é um piloto, você já sabe que você fez cagada. E aí você só já se protege antes, porque quem está lá atrás, cabeça baixa, só vai saber a hora que o treinol já tombou. Aí, beleza. E aí, beleza. Eu gostei da posição de piloto, eu fui evoluindo, fui chegando no topo da pista, começamos a ter uns desempenhos interessantes, só que a gente não conseguiu a qualificação para 2010, que foi em Vancouver. Porque aí já tinha alguns problemas administrativos na confederação, aí a gente ficou de fora. Aí você, poxa, eu quero voltar para os Jogos Olímpicos pilotando, né? A gente conseguiu reverter toda a situação. O problema é que você, a idade também implica nisso, né? É. Você ficando mais velho, de 4 em 4 anos. Exatamente. E o bom do bobsled é que ele tem uma longevidade maior no esporte, porque no meu caso, que sou piloto, eu ajudo a empurrar uns 25, 30 metros, já entro no treinor para pegar o comando, os outros atletas empurram mais um pouquinho e já entram. E aí depois, quanto mais experiência tiver, melhor, né? Mais noção. É claro que para ajudar a empurrar o treinor, você tem que estar com um shape bacana, com a parte explosiva, a parte de velocidade em dia. Em dia, alimentação, todo o cuidado de um atleta mesmo. Exatamente. E aí a gente, como a gente tem uma longevidade maior, tanto é que hoje eu tenho 44 anos, e ainda vou disputar vaga para os próximos Jogos Olímpicos, que vai ser em 2026. Olha que legal, que legal. E para o meu sexto Jogos Olímpicos. Mas aí lá atrás, ainda em 2014, a gente falou assim, não, vamos tentar montar esse time em oito meses, porque a gente liberou em 2013 ali, e a gente tinha que competir essa temporada de 2013, senão a gente não conseguia ir para 2014 para os Jogos, em 2012 e 2013. A participação que é necessária. Exatamente. Aí fomos, e aí o que acontece? Na última competição que nós participamos, 2012 para 2013, a gente tinha que completar essa competição, eram duas competições. Aí a primeira competição, eu me tomo o treino. Ah, cara. Puts, grilo, mano. E aí, que pergunta quem dorme um dia para o outro? Não dorme. Para a competição. Sabendo que você tinha que completar aquela competição, sem tombar, sem nada, para poder ter condições de qualificação para os Jogos. Eu falei, não, vamos embora. E eu passei a noite em claro, e aí a gente teve um outro problema. A gente teve um outro problema também de um atleta nosso ali, que perdeu a mãe dele lá. Ela estava aqui no Brasil, né? E a gente estava competindo lá. Aí a gente não sabia se voltava, se não voltava. A família dele falou assim, poxa, fica aí. Se você chegar aqui, até você chegar, a gente já enterrou. Então, fica tranquilo. Aí foi aquela tristeza. Então, o clima estava tenso. Todo mundo entrou no clima, né? Todo mundo entrou no clima. Não tem reserva no bobsled? Tem. Só que para o piloto, se o piloto machucar, se o piloto fizer alguma coisa, o time inteiro está fora, né? Porque o piloto tem que ter... O treinamento específico. Não tem uma semana para treinar. Não tem uma semana para treinar. Exatamente. Caraca, cara. E conta aí. E aí, meu, aí eu pensei, beleza, vamos embora. Sem dor. Não passei a noite em claro, senão isso aqui vai acontecer. Mas aí deu tudo certo, a gente passou a linha de chegada e foi aquele chororô, né? Uma emoção da mãe do nosso atleta. Não, aí vocês desabam, né? E aí a gente já desabou, mas deu tudo certo. Aí fomos para 2014, aí chegou em 2014, a gente comprou um trenó, né? Só que o nosso trenó já estava meio danificado. Vocês, vocês ou tem um... A confederação. A confederação. A confederação. Porque existe o Comitê Olímpico, né? As confederações, a gente é da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, que é responsável pelas modalidades de gelo. De gelo. E aí tem a Confederação Brasileira de Esportes na Neve, que é pelas modalidades da Neve. Ah, tá. E aí a confederação comprou um trenó já de segunda linha, dos italianos na época, né? De Mônaco, o pessoal de Mônaco. E aí o trenó estava meio que bagunçado. E a gente já tinha qualificado para os Jogos Olímpicos em 2014. Só que aí não ia dar tempo de envelopar, de pintar nada. Aí o trenó foi direto para os jogos, porque a gente ia envelopar ele lá. Lá. Porque a gente ia ter tempo para envelopar. Nós mesmos o envelopamos. O nosso outro atleta que acabou falecendo, que a mãe dele faleceu. E aí em 2021 ele faleceu também. Incidente de moto. Foi tenso. O negócio foi pesado. E ele era a nossa cabeça, né? Nosso engenheiro, né? Ele que envelopava. Se tivesse que passar massa no trenó, ele que passava. E aí chegamos nos Jogos que a gente nunca tinha descido nessa pista também, em 2014. Só que a gente tinha que descer para conhecer a pista, para não fazer que nem a gente fez em 2006, para descer bem. Só que aí o que a gente fez? Você, pô, a gente vai descer com esse trenó assim, tudo cheio de massa, ou a gente vai envelopar e deixar para a competição? Não, vamos, prioridade é isso. E aí, meu, chegou o nosso trenó no topo da pista, o caminhão, na hora que desceu do caminhão, foi top, tirando fotos, só o nosso trenó que estava tudo bagunçado, todo mundo ajeitado, bonito. Chega aquele trenó parecendo uma Ferrari, brilhando. Exatamente. O nosso foi cheio de massa, cheio de remenho, porque a gente ia trabalhar nele ainda. Porque depois desses treinos oficiais, a gente ia ter 15 dias quase para mexer nos trenócios, né? Aí, beleza. Aí a expectativa foi, depois desses trenos, deu toda a repercussão, era como ia estar o nosso trenó no dia da competição. Foi aquele trabalho de envelopamento. Nós que trabalhamos o treinócio e tudo. Aí depois, no dia do primeiro treino oficial, a galera já estava esperando o nosso treinócio sair do caminhão. Na hora que saiu, era foto, tirando foto, e era um dos treinócios mais bonitos, sabe? Que legal. E aí foi bacana. E a gente teve um bom desempenho, né? Por mais que a gente treinou, montou uma equipe em um espaço curto de tempo, porque não tinha tempo hábil, a gente conseguiu fazer um dos melhores push da competição. Não tivemos um bom desempenho, porque depois a gente vai falar que também soube material, que faz muita diferença, mas já voltamos para o cenário olímpico, né? E aí fomos evoluindo. Chegou em 2018, com grande chance de ser finalista dos Jogos Olímpicos. Aí nós tivemos, nos treinos oficiais, a gente sempre estava entre os 15 melhores. Aí chegou no dia da competição, a gente foi em 23º. Nosso treino foi o mais lento, porque a gente tinha só uma lâmina, que a gente vai trabalhar para falar isso também depois. Eu só tinha só um jogo de lâmina e só isso que a gente, tanto para treinar como para competir. Porque o que acontece? As lâminas que deslizam no gelo, cada uma tem um formato, ou ela tem mais contato com o gelo, ou menos contato, é de uma marca diferente. Então você pega os alemães, os outros países da Europa, os caras tem isso. Rússia, os caras são letones, os caras são muito fortes. Então os caras tem 5, 6 jogos de lâmina para treinar e usar nos treinos oficiais, para saber qual lâmina que ele vai usar na competição. Porque também depende da temperatura que está no gelo. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente ia uma para treinar e a mesma para competir. É a mesma para competir. Vamos embora. A gente estava andando bem, só que aí no dia da competição, o horário da competição foi diferente do horário do treino. E aí a temperatura estava um pouco mais quente. E nessa aí nosso treinó não andou nada. Mas mesmo assim a gente ficou na 23ª colocação. Que legal. De 30 treinós que qualificam para os Jogos Olímpicos. E aí depois a gente começou a fazer o trabalho para 22. Aí 22 a gente começou a fazer um trabalho melhor. mesmo assim a gente não comprou um treinó. Um treinó novo para quem não conhece custa em cerca de 70 mil euros mais ou menos. Nossa. Tanto chumem como formem. Formem até um pouquinho mais caro. De 2 e 4 atletas. Aí a gente não tinha essa grana para comprar. A gente alugou dos coreanos. Os coreanos que foram medalhistas em 2018 na casa deles. Vamos alugar. Aí os americanos que a gente tem amizade emprestou as lâminas para a gente. E a gente fez um trabalho fantástico ali. E fomos a primeira vez que o Brasil foi finalista em Jogos Olímpicos de inverno que foi em 2022 no ano passado. Legal. Então e foi um trabalho que nós fizemos de pura é força de vontade. foi desvontade. O que aconteceu? Todos os times competiram na pandemia. E sem apoio de... Porque teve a pandemia em 2020 19 para 20 e a gente só voltou a competir em 2021 para 2022 praticamente. Então a gente não participou das competições. Não teve essa competitividade. Então a gente já estava bem atrás dos outros times. Caramba, vamos embora. Só que a gente treinou bastante. E para treinar também mudava. não dava. A gente não podia nem sair do Brasil. A gente treinava aqui mesmo a parte física. E nós ficamos aqui treinando juntava quando dava e aí fomos para para a temporada olímpica mesmo em 2021 para 2022 foi onde a gente conseguiu ter contato de novo com o trenó aí a gente alugou os trenós dos coreanos e foi na raça. Foi na raça. A gente teve um dos melhores push também na competição e fomos finalista olímpico. Ali foi o auge foi o auge ali da gente. Faltou ali um pouquinho. Faltou um pouquinho mas a gente sabe que a gente pode evoluir muito. O material humano o Brasil tem de sobra. A gente é um dos melhores atletas. A gente tem um dos melhores atletas do mundo. Só que como eu falei para vocês o que acontece chega aos países da Europa Alemanha a fabricação própria eles fabricam o trenó deles. Então eles colocam no túnel de vento colocam os atletas lá via aerodinâmica do trenó. Então tem todo um trabalho de tecnologia. Fala um pouco da estrutura do trenó. Ele é feito de ferro a estrutura de ferro e o cockpit dele toda a estrutura dele é de fibra de carbono. Então o trenó acaba sendo leve e tem um limite de peso nos trenó. São 390 quilos com os atletas no two man e 630 quilos com os atletas no four man. No two man o trenó pode ter no mínimo 170 quilos e no four man no mínimo 210 quilos. Então tem dois tipos de bobsled. Um com duas pessoas e outro com quatro. São modalidades diferentes. Então eu sou o piloto eu posso pilotar o de 2 ou de 4. Então a gente pode qualificar os dois trenós. E são essas duas modalidades. Tem o feminino o two woman e o monobob para o feminino também. Então são essas modalidades do bobsled tanto no feminino como no masculino. Então a gente graças a Deus nos últimos dois jogos do Olympus a gente conseguiu qualificar os dois trenós. Tanto o two man quanto o four man. Eu sou o piloto dos dois. Dos dois. Isso. E aí o que acontece? A gente tem que ser tem que ter uma estrutura mais forte mais pesada porque o nosso trenó sempre ficava sempre abaixo do peso limite 120 115 quilos a gente ia colocar peso no trenó. Você coloca peso no trenó ele fica mais pesado para você empurrar. Porque quanto mais rápido você empurrar o trenó teoricamente ele vai ganhando mais velocidade com peso ele vai ganhando velocidade ao longo da descida. Ele assenta mais na pista? É ele assenta mais e com o peso ele vai gravidade e mais leve ele fica mais ele fica mais lento na verdade e a digibilidade dele não é do jeito que poderia ser. E aí agora a gente conseguiu montar o peso ideal com os atletas e ficar dentro dos 630 quilos que aí é interessantíssimo para a gente com menos peso no trenó porque o trenó fica mais leve para você poder empurrar. Olha só. Então ele tem essas características no bobsled tanto 2man como 4man e aí tem para quem não conhece também o bobsled tem dois comandos às vezes vê o trenó descendo acho que ele vai sozinho vai sozinho mas tem dois comandos que as lâmpadas vão para a esquerda e para a direita então você vê o trenó tombando ali é a cagada do piloto é o piloto que às vezes acontece às vezes você quer pegar uma linha mais rápida às vezes acaba você errando a gravidade da curva aí você sai porque o antes é a gravidade te joga para cima de novo você toma o trenó então tem algumas algumas manhas ali para pilotar também não é só deixar o trenó aí e a atenção também porque pelo que você falou ali milésimos de segundo se ele demorar um pouco para pensar na direção exatamente você perde velocidade milésimos de segundo te tira uma medalha você pode ficar ali entre os três primeiros como em vigésimo por questões de milésimos então tudo é muito calculado então a gente faz um trabalho nas lâminas antes de descer que é lixar as lâminas desde a da lixa 220 que é uma mais grossa até a 1500 que é a mais fininha para a lâmina ficar um um brilho mesmo porque cada risquinho que tem na lâmina ela vai tendo contato com o gelo com a água ela vai te segurando um pouquinho isso faz você perder velocidade a gente dá uma polida no trenó também antes de descer então tudo isso faz a diferença para você ganhar mais velocidade e tentar fazer um melhor resultado então é bem bacana é uma modalidade bem não é só sentar lá e não a gente chama fala que é a fórmula 1 do gelo e nós brasileiros é nós mesmos que mexemos nos trenó então a gente desmonta o trenó lubrifica todas as peças coloca de novo já os times grandes já tem os mecânicos tem os mecânicos eles tem os mecânicos que fazem todo o trabalho o atleta chega lá está tudo pronto o atleta já só entra para correr chega lá está meio que tudo pronto aí se você der um treino na nossa mão a gente faz acontecer nossa é uma superação e o bom é isso também o bom é da expertise que a gente ganha na modalidade a gente evoluiu muito de 2002 para cá que é a nossa primeira participação dos Jogos Olímpicos a gente evoluímos usando os luz mesmo assim a gente está muito atrás dos outros times mas não não por parte física mas por conhecimento quando começou o bobsled a primeira participação em Jogos Olímpicos foi em 1924 na França a primeira participação nossa foi em 2002 para você ver o tanto que a gente pode melhorar e que a gente melhorou está começando agora exatamente então acho que tem que dar esse incentivo tem que dar esforço a gente tem que assistir também e estar lá vibrando esse é o nosso objetivo a gente fazer a modalidade ser mais conhecida aqui no Brasil para aí sim a gente conseguir patrocínios investidores para a gente chegar e fazer resultados melhores porque a gente não precisa ir muito longe tem a ginástica artística antes as pessoas falavam poxa o que os ginastas do Brasil querem tem Rússia os países da Europa os caras são muito fortes Estados Unidos hoje a gente tem campeão olímpico tem nomes de movimentos que tem nomes de brasileiros nomes de brasileiros então quanto que a gente evoluiu então vale a pena se você tiver investimento as coisas acontecem então esse é o nosso nosso objetivo nossa meta então a gente sabe que é uma modalidade que não tem tanta visibilidade por ser uma modalidade de inverno país tropical mas tem essa esse contraponto que é legal também se a gente faz um resultado expressivo poxa os caras ninguém quer perder para o Brasil que é um país tropical tanto é que tem até um fato engraçado que nós fomos finalistas agora em 2022 na China e ganhamos de países da Suíça países de tradição de tradição e aí eu fiquei sabendo que teve a reunião da Confederação Internacional eles comentaram com um dos nossos managers da Confederação que a Federação da Suíça investiu o dobro que eles estavam investindo milhões agora porque eles não admitiram perder para o Brasil nos Jogos Olímpicos então a gente incomoda e isso que é bom porque eles sabem que a gente não é mais aquele patinho feio da história a gente começou lá na rabagésima nona colocação para finalista olímpico então a gente hoje é respeitado hoje a gente é bicampeão da Copa América de bobsled a gente é medalhista em campeonato mundial de largada e não tendo as mesmas condições e patrocínio se der coisa boa na nossa mão a gente faz acontecer a gente vai ter condições muito melhores mas que nem eu fica a dica patrocinadores ajuda a gente aí a gente está aqui para isso a gente aqui é brasileiro aqui a gente não desiste nunca não desiste a gente dá coisa boa a gente vai não tem essa entendeu e aí por isso por conta disso a gente está construindo um centro de treinamento em São Caetano do Sul para a modalidade poxa mas sem treinamento aqui no Brasil está botando neve lá como que acontece aí o que acontece como eu falei as pistas elas são feitas de concreto e ela é toda refrigerada então no verão lá fora eles desligam as pistas e ninguém desce eles treinam a parte física que é velocidade força explosão muscular mas eles tem uma pista de largada lá que é parecida com a de competição mas não é a pista toda é só para treinar a largada mesmo ela tem uns 100 metros mais ou menos então algumas é em plano e as outras algumas outras começam em um plano mais alto tem a descida e a subida para desacelerar o treinor porque eles conseguem treinar o ano inteiro a parte de largada que é importantíssimo para a modalidade o grande ponto inicial do sucesso é a largada a largada ela faz uma diferença enorme ela determina tudo quanto mais sincronia você tiver você vai melhorar a sua largada o que acontece antes a gente chegava para as competições só ia melhorar a nossa largada no final da temporada aí a gente conseguiu montar uma pista plana o nosso afinado de Leipesson o nosso amigo que construiu lá em Franca na casa dele junto com a confederação a confederação apoiando para comprar o material mas ele que fez subseguindo de alguma forma exatamente colocou numa van e trouxe para São Paulo a gente instalou fizemos esse treinamento durante o ano isso foi de 2017 para 2018 a gente chegou na primeira competição da temporada já com os melhores pux da competição olha que legal para você ver como faz diferença e pensando nisso vamos tentar fazer um centro de treinamento só para modalidade mesmo porque o que acontece hoje a gente faz seletiva com os atletas aí não tem onde treinar a gente até tem o núcleo de alto rendimento chama NAR que é em Santo Amaro em São Paulo eles cedendo espaço para a gente eles tem um centro maravilhoso lá a maioria dos atletas olímpicos que são medalhistas ou que participaram de jogos olímpicos passaram por lá por esse centro porque eles fazem uma análise de treinamento de força para você treinar específico para o que você precisa e a gente treinou lá e agora a gente quer montar o nosso centro de treinamento como falei a prefeitura de São Caetano sediou o espaço para a gente a gente começou as obras só que aí acabou o dinheiro olha de novo acabou o dinheiro acabou o dinheiro vamos ajudar vamos ajudar que esse centro não vai ser só de alto rendimento vai ser um centro social porque a gente quer dar oportunidade para a comunidade da região para as pessoas inserirem na modalidade às vezes a pessoa não vai ser um atleta olímpico um atleta de alto rendimento mas ele vai ser um cidadão que passou por uma modalidade esportiva e pode ter certeza que ele vai ter um desempenho muito grande na sua vida pessoal no emprego que ele arrumar porque hoje em dia a gente sabe se você nunca fez uma atividade esportiva faça porque você vai ver nem que for uma corrida de rua se você treina para isso faz uma competição porque você vai você vai ter uma outra visão de profissionalismo de disciplina de foco de dedicação foco determinação uma cabeça isso faz uma diferença muito grande no que você escolheu para ser na sua vida independente do que for independente do que seja se não for no esporte ser na sua carreira profissional então isso é importantíssimo esse é o nosso objetivo com esse seu treinamento não só o alto rendimento mas o social também que legal que legal hoje o Edson faz o que? além do Bob's Led daqui a pouco a gente volta um pouquinho hoje eu sou personal treino mas vamos dar um pico aqui senão você vai acabar o gelo aqui vai agar o drink você vai falar assim pô, vim pra cá pra tomar o drink e o cara botou água aqui pra mim saúde obrigado, valeu esse aqui tem um gengibre que até ajuda na garganta gostei quem que sai daqui hoje e a cor do Brasil verde e o amarelo do gengibre é pra isso é disso que eu estou falando aqui é aqui é Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos vamos lá vamos sledge sem freio aqui é capivara no barranco porra o treinó deixa aí parceiro que não tem freio mesmo até tem mas se você vamos lá só mais um bora bora o podcast é seu o Bob Sledge tem o two main o four main que eu falei mas vamos falar do four main o four main tem o piloto tem os pushers que são os laterais e o breakman que é o homem do freio que é pra frear o treinó mas você só pode frear depois que você passa a linha de chegada porque se você frear no meio da corrida você vai perder tempo vai perder muito tempo e aí você ainda paga milésimo de segundo você pode prejudicar todo o problema e você ainda paga uma mutinha porque você estragou a pista tem uma mutinha porque você não pode a pista ela é toda parece um espelho e é rústico mesmo o freio você pega uma alavanca você puxa e aí desce uns dentes no gelo e aí você vai freando o treinó porque a 150 km por hora é difícil se bater, capotar e estragar a pista você deixa o treinó quando toma beleza não tem problema mas você não pode puxar o freio mas aí voltando por isso que eu falei do freio tem freio mas só pode frear depois da linha de chegada mas ele é sem freio mesmo que a gente desce voando e a função você falou tem o piloto os laterais os pushers e o último break qual a responsabilidade de cada um? todos é empurrar o treinó o mais rápido possível no começo os primeiros 50 metros você é o primeiro a entrar eu sou o primeiro a entrar já pego no comando os atletas vão entrando já na sequência numa sincronia muito rápida porque você não pode ficar muito tempo alto porque você pega vento aí te segura o treinó também aerodinâmica aí depois que os atletas entram no treinó o segundo, terceiro e o quarto eles ficam na cabeça baixa numa posição aerodinâmica não é ficar abaixo de qualquer jeito eles ficam numa posição que a gente treina isso também porque o vento passa e não fica um redemoinho ali pra segurar o treinó então e o piloto é o único que enxerga o piloto também não pode ficar muito alto ele fica um pouco mais baixo ali que ele tem a visão da pista o capacete é pensado nisso também? alguns capacetes sim hoje a gente tem uma parceria com a Starplast que é a BF que fica em Irassemápolis perto de Peracecaba eles nos ajudam com capacetes fornecendo os capacetes pra gente desde 2006 então são parceiros mesmo e a tecnologia dos capacetes deles é impressionante porque a gente foi visitar a fábrica todo o processo de proteção do capacete então a gente tem uma linha de teste deles lá que é absurdo é fantástico vocês participam desses testes? não a gente vocês passam só a gente só vê os testes dos capacetes pra entender o quão é seguro esses capacetes então é é surreal assim sabe a gente ou depois que eu vi como o Fabri como eles fazem os testes você não compra qualquer capacete pra se você quiser andar de moto ou você fazer alguma modalidade exatamente e aí são essas essas categorias ali dos empurradores no mobsled e na vida pessoal como você me perguntou eu sou personal trainer formado em educação física então eu trabalho como ajudando as pessoas na qualidade de vida de acordo com os objetivos delas alguns querem perder peso outros querem hipertrofia então é de acordo com o aluno e tem uma consultoria online que chama Binge Latte Team pra quem quer começar a correr quem já corre quem quer melhorar seus tempos então a gente tem um treinamento voltado pra essas pessoas direcionado pra cada uma não é aqueles treinos que você acha na internet é de acordo com o objetivo da pessoa com as metas delas então a gente monta o treino específico pra ela o treino é direcionado pra que ela possa evoluir o mais rápido possível a gente tem o nosso método de corrida é o Fast Run e no de condicionamento pra quem quer emagrecimento pra quem quer qualidade de vida mesmo é o Restart que é o recomeçar porque hoje em dia a gente sabe que o maior número de mortalidade no mundo é por conta do sedentarismo que ele desencadeia várias doenças e com isso as pessoas acabam morrendo vindo a óbito então o meu objetivo desde do começo quando decidir fazer educação física foi tentar ajudar o máximo de pessoas possível a sair do sedentarismo e ter uma qualidade de vida e uma longevidade maior na sua na sua na sua estadia aqui nesse plano que legal que legal meu objetivo você é baiano você falou né sou baiano eu nasci ali em Camamu né Camamu onde que fica esse treino fica ali próximo a Itacaré que as pessoas descem lesa Itacaré aí fica Camamu ali aí eu que nem meu nome é Edson Lux Bindilati né o Lux é espanhol e o Bindilati é italiano mas eu sou baiano ó um absurdo meu pai trabalhava numa multinacional de pneu aí ele foi transferido lá pra fazenda dessa multinacional da Farsson né e aí minha mãe adotiva ela já tinha dois filhos ela queria ter mais um não podia ela acabou me achando lá na Bahia que legal e me adotou e aí com um aninho eu vim pra São Paulo um ano tô até até hoje aqui em São Paulo é baiano só porque nasceu lá só porque nasceu lá paulista de vida e o legal é que eu fui conhecer minha mãe biológica meu pai biológica eles nunca foram casados né eu sempre tive a curiosidade de conhecer né quando mais novo tinha um pouco de medo mas tinha curiosidade porque pra você saber pra onde você vai você tem que saber de onde você veio exatamente era curiosidade se eu tinha irmãos como que era o que aconteceu o porquê né e foi bem legal sim foi bem bacana eu fui conhecer eles com 35 anos praticamente caralho de idade foi muito legal e hoje e hoje a gente tem uma proximidade muito grande principalmente da parte da minha mãe biológica nesse resgate isso de alguma forma também te ajuda minha mãe adotiva sempre foi muito sempre me falou desde o começo que eu era adotivo você quer conhecer sua mãe biológica tudo eu quero mas não agora mas aí quando eu tinha mais mais possibilidade de conhecer mas eu viajava bastante com atletismo depois com bobsled eu falava assim não vamos lá conhecer que acho que é a hora mas foi legal foi bacana e engraçado que com a parte do meu pai biológico ele sabia e não sabia que eu existia porque minha mãe ela teve a relação com ele aí depois não conversou não falou nada sumiu e aí beleza aí eu cheguei lá pra conhecer aí tem a minha irmã do pai de pai do pai de pai tem uma serraleria lá e aí ele chegou com um amigo em comum nossa eu disse poxa você sabe lá atrás seu pai teve um relacionamento isso aqui esse aqui é seu irmão ela me perguntou em choque ela falou tem certeza como assim sei lá os caras estão querendo chegar aqui pra querer alguma coisa mas queria conhecer mesmo e aí ficou meio assim mas hoje ela é pô irmão como que você tá te amo saudade quando você vem pra cá então isso que é legal isso que é bacana acho que agora ficou completa as coisas é ter resgate é muito importante pra pessoa em si acho que pra vida tem que é uma coisa que porque eu sou muito família hoje eu sou casado minha esposa tô com ela há 26 anos eu tinha 17 pra 18 ela tinha 14 no atletismo quando ela tava começando eu já fazia atletismo ela tava começando aí começamos a namorar e aí tamo juntos até hoje ela é atleta também ela foi atleta do atletismo foi campeã brasileira sul-americana no Epitáton né que legal hoje ela é professora de educação física também ela dá treino pra pras medicinas de atletismo pras faculdades de medicina né então é personal também e a gente casou em 2014 a gente tá junto desde 97 a gente casou em 2014 tem dois filhos né o Arthur com oito e a Luísa um pouquinho né não eu brinco com ela que quando a gente casou a gente fez 18 anos de casado né ainda bem que você não prometeu assim quando eu for campeão de Bob's quando a gente casou a gente fez 18 anos de namoro né eu falo assim poxa você vai tirar a carta você não precisa ser de maior pra casar é a mesma coisa você tem que saber não é assim agora eu atingi a minha maioridade posso te pedir eu tenho autorização pra assinar o negócio Melri 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 ó tá vendo aqui mas foi legal foi bacana verdade sendo dita e a gente é muito parceiro assim sabe tem uma filha de 5 anos também fez aniversário ontem 5 né Luísa que legal parabéns e obrigado e a gente é muito parceiro assim sabe acho que a gente brinca da pandemia a gente sempre foi parceiro assim mas da pandemia ficou muito mais forte né a gente viu muitos relacionamentos terminando na pandemia porque o casal ia trabalhar só se via a noite tranquilo agora o dia inteiro aí complicou teve que aturar mesmo a gente não a gente foi pelo contrário a gente só ficou mais forte assim sabe ficou mais forte isso que é legal acho que relacionamento é isso você tá bem no relacionamento em casa você tá bem no negócio também na vida né então acho que eu penso dessa forma você sabe acho que as coisas começam dentro de casa e você passa isso também pros seus filhos exatamente toda essa história que você tem tudo que você ainda quer conquistar né eles vão ser atletas também estão indo por esse caminho hoje em dia eles são obrigados a fazer o exercício físico né não tem conversa ele faz judô faz jiu-jitsu faz natação joga futebol no clube né até escolher qual que exatamente e aí ela faz jiu-jitsu começou a fazer jiu-jitsu ela quer fazer ginástica a gente vai colocar na ginástica também mas até os 13, 14 anos é obrigado depois se eles quiserem continuar beleza a gente não vai forçar que aí é deles né deles se querem ou não se for atleta a gente vai dar todo o suporte mas sem deixar de estudar sem deixar de de fazer o que tem que ser feito né a gente sabe que hoje em dia não é uma faculdade que vai te dar um emprego interessante que vai te fazer você ser alguém na vida mas se você tem a sua escolaridade sua faculdade tem o seu diploma você tá tranquilo se você for preso você vai ficar tá tranquilo mas é o que você falou a base familiar é muito importante é muito importante pra dar essa estrutura exatamente e a gente não briga né eu e minha esposa a gente se a gente vai discutir alguma coisa a gente evita de fazer isso na frente deles entendeu pra dar exemplo e se ela dá uma ordem eu não vou discordar dela sua mãe tem razão se eu achar que ela foi pesada demais depois a gente conversa acho que você pegou pesada ou ela comigo é assim que a gente age pra ninguém tirar autoridade de ninguém eles entenderem que a gente é quem comanda ali e que a gente quer o bem deles né que legal esse que é o objetivo nosso que legal e Edson outros esportes aí você foi atleta qual outros esportes que você se destacou que você falou antes do bobsled você falou puta acho que isso é pra mim ou todos sempre foi aquele cara sempre gostei sempre fui tarado pro esporte sempre gostei que nem eu falei pra você desde o danço das cadeiras no EME passei pro futebol vôlei basquete caí no atletismo hoje sós do clube atleta que era maçã que é em Santo André lá eu faço desde beat tennis eu tô jogando os caras me chamam de aranha lá né você é competitivo eu sou competitivo falou que é competição aí já muda a situação só não pode chamar pra pular de paraquedas aí já machuca a amizade mas o esporte de chão a gente tá junto porque que acontece eu sempre gostei e é uma forma de eu sempre estar em ativa também eu sei que o esporte não é pro resto da vida tô com 44 anos às vezes as pessoas falam poxa você não vai parar eu vou é que o pessoal não deixa eu quero parar mas não tem outro piloto pra me substituir ainda a gente tá fazendo esse processo mas eu quero parar e mesmo parando eu não quero ser um cara sedentário até porque uma que eu sou personal né e tem que também dar ser como objetivo também ser como referência pros meus alunos pra eu ficar com 130 quilos lá e poxa e agora vamos sentar tomar cerveja vamos treinar o que você prefere né mas o que sempre quer pra atividade é pra saúde também né e eu gosto basquete futebol beat tênis eu chamou eu vou e lá no clube os caras me chamam de aranha né porque quando eu entrei no clube era quando Anderson Silva tava no auge né aí eu cheguei lá no futebolzinho pra jogar os caras não me conheciam eu falo deixa eu ver se esse negão joga a bola ele rolou a bola o cara toquei de volta o cara sabe tocar bola pelo menos aí vamos ver porque eu cheguei no campeonato lá e aí eu vim do atletismo né então eu tenho que aquecer fazer aí eu tava dando o que esse dia de volta do cão eu falei o negão o cara não ia jogar nada né realmente eu não sou tudo isso mas na hora que os caras viram correndo aí nesse ano foi o artilheiro do campeonato porque eu corria e chegava na frente chutar a gente sabe né a gente é do esporte tem uma coordenação né e aí fazia aí os caras pô é queniano não sei o que Joaquim Cruz aí ficou Anderson Silva Aranha Aranha aí lá no clube me chamam de Aranha aí os caras viram Aranha você tá em torno do basquete é como eu falo que tá valendo me chama e como que funciona voltando um pouquinho no bobsled as Olimpíadas são de 4 em 4 anos e esse treinamento você falou que você treina aqui mas você costuma ir com toda a equipe pra fora pra ter essa experiência no gelo todo o treinamento até chegar na Olimpíadas é pista normal é todo ano tem as temporadas né e a temporada sempre é de um ano pro outro por exemplo nós estamos em 2023 então começa agora a temporada começou agora então é 23 24 aí 24 25 25 26 que é o dos Jogos Olímpicos que é em 26 né então todo ano tem as mesmas competições que é Copa América que é realizado na América Copa Europa lá pro lado da Europa claro mas qualquer time pode competir se eu quiser ir pra Europa posso competir se eu quiser ficar aqui na América eu posso competir mas são as competições que tem no circuito do bobsled então é Copa América Copa Europa Copa do Mundo Campeonato Mundial e os Jogos Olímpicos são essas competições né então a gente acaba competindo em algumas etapas da Copa do Mundo a gente não faz o circuito inteiro da Copa do Mundo que são os melhores times do mundo que competem faz o circuito inteiro por falta de verba mesmo pra poder porque é uma competição em cada pista né então às vezes tá na Europa às vezes vem pra América então eles vão rodando né então a gente às vezes compete onde a gente tá por exemplo a gente fica mais na América que Estados Unidos Canadá quando a Copa do Mundo vem pra cá uma etapa a gente tá pra esses lados tá vamos competir participar dessa etapa né mas a maioria das vezes a gente compete mais a Copa América ou a Copa Europa que a gente vai pra Europa fica lá competindo fazendo algumas competições e tem as pontuações né Copa América e Copa Europa a pontuação é a mesma né Copa do Mundo já é o ponto dobrado e aí Campeonato Mundial e Olimpíada que são as competições tudo isso é uma somatória pra Olimpíadas exatamente o ponto máximo ali é os Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos pra você qualificar por Jogos Olímpicos você tem que estar entre os 30 entre os 30 melhores no ranking mundial tá hoje né antes era participar de 5 competições até 2006 era 5 competições 5 competições 3 pistas diferentes em 2 temporadas agora você tem que ter esse critério mas você tem que estar entre os 30 melhores no ranking mundial e o ranking ele só abre na temporada Olímpica que no caso a Olimpíada vai ser em 2026 abre no novembro de 2025 e fecha em janeiro de 2026 ali dentro desse você pode participar das competições que você se puder participar da Copa do Mundo você pode participar das competições que você pode e aí você vai somando a pontuação cada competição de acordo com a sua colocação e aí depois em janeiro fecha o ranking e se você tiver entre os 30 melhores do mundo você qualifica por Jogos Olímpicos às vezes a gente pode estar em 34º colocado mas normalmente tem Alemanha tem 6 times tem Estados Unidos tem 4 times às vezes eles podem estar na nossa frente mas aí o que acontece no ranking mundial se você no combinado com os outros times do seu próprio país se você está entre o primeiro até o terceiro colocado no ranking mundial você pode levar 3 times primeiro e segundo você pode levar 3 times normalmente é Alemanha que leva 3 times e os 3 times competem competem e vale competir por medalha cada um com o seu grupo de time e aí do segundo do terceiro até o sexto pode levar 2 times e do sétimo para até completar os 30 times é um time só são 18 nações no máximo de 18 nações pode participar de Jogos Olímpicos e 30 treinós no total é assim que funciona a qualificação tem técnico a gente tem técnico físico e técnico de pista então físico hoje eu mesmo faço meus treinos eu mesmo que me treino mas às vezes eu peço algum auxílio de algum treinador sempre quando tem esse auxílio é com o treinador que mora é brasileiro mas ele mora no Canadá ele participou dos Jogos Olímpicos pelo Brasil em 2002 aí ele se mudou para lá ele é treinador também das modalidades então eu sento com ele para a gente melhorar o treino porque às vezes a gente montar o treino para a gente mesmo é mais difícil então a gente senta e conversa e aí eu monto os treinos e aí acabo montando os outros atletas também e tem os técnicos de pista que é os treinadores que andam com a gente todos os dias para entender o que você tem que fazer detalhe em cada pedacinho da pista para que você porque quando o treino está muito rápido e a pista é sinosa não dá tempo de você ficar pensando a pista tem que estar memorizada e você saber o que tem que fazer se você tiver algum erro em uma curva e o treino saiu meio diferente você já tem que saber o que tem que fazer para corrigir para a próxima curva para compensar e você e você corrigir para tentar fazer a melhor descida então tem esses treinadores que sempre está auxiliando a gente na caminhada antes de começar os treinos a gente anda a pista com eles e aí eles ficam nas curvas junto a gente se tem mais atletas alguns outros atletas vão para alguma curva determinada junto com outros treinadores em outras curvas para poder dar o feedback depois para a gente assistir os vídeos entender o que você fez naquela curva aqui você saiu muito cedo você podia segurar um pouco mais aqui você saiu muito forte pilotou demais podia ter mais tranquilo então esses feedbacks que a gente vai tendo que vai sendo que a gente vai melhorando e evoluindo para ter um bom desempenho e aí depois é toda aquela qualidade de material que a gente tem que ter que é as lâminas os trenó as tecnologias e assim a gente vai evoluindo e crescendo cada vez mais a modalidade a delegação brasileira hoje são quantos integrantes? a gente não consegue levar muitos atletas até porque não é uma modalidade barata a gente fala que é a Fórmula 1 do gelo então a gente acaba levando em temporadas que a gente consegue levar mais atletas que tem mais budget a confederação a gente consegue levar no máximo 8 a 10 atletas agora a gente vai conseguir levar esse número de atletas ou às vezes até um pouquinho mais porque agora a gente está tendo mais pilotos a gente está tendo feminino agora a gente está com dois atletas jovens na Coreia que vão participar dos Jogos Olímpicos da Juventude que vai ser ano que vem lá na Coreia mesmo que já é uma transição para o principal a gente está trabalhando forte neles para eles evoluírem que é o Luiz e o André a gente está com dois atletas em Lillehammer que estão essa semana e semana que vem eles vão estar competindo lá na Noruega então é o Gustavo e o Onias o Onias ele mora nos Estados Unidos já então a gente quer também ficar mais próximo dos Estados Unidos porque a gente tem uma base de treinamento lá nos Estados Unidos em Lake Plast a gente tem um contêiner de 12 metros lá a gente tem todo o nosso material treinó, lâminas treinó mais antigo mas que dá para ser usado para treinamento também e levamos duas meninas também que é uma é a Tainara que ela é campeã brasileira no Epitáculo na modalidade sub-23 e a Mavi que ela hoje ela está ela era de Franca de Franca não, de Marília mas ela está morando na Áustria junto com o irmão dela e aí a gente ela voltou para a modalidade ela participou lá em 2019 para os Jogos da Juventude de Lausanne em 2020 e agora ela está retornando então a gente agora vai estar com a equipe masculina então tem a equipe feminina também agora a gente está com a equipe feminina é a primeira vez? não, a gente já teve participações femininas a primeira participação do Brasil no feminino nos Jogos Olímpicos foi em 2014 na Rússia com a Fabiana e com a Saly Mayara né foi as duas primeiras brasileiras a participar dos Jogos Olímpicos aí elas acabaram se aposentando e aí a gente não teve mais meninas né agora que a gente está conseguindo formar um time feminino de novo prazer porque o que acontece eu eu penso na modalidade como um todo né não só no masculino mas sim principalmente no feminino porque o feminino tem uma uma grande chance de fazer resultados expressivos mais que o masculino porque são além de ser menos meninas é mais competitivo porque hoje tem a modalidade monobob então o monobob ele é ele é construído por uma empresa só então não tem a Alemanha constrói o seu os Estados Unidos constrói o dela não o monobob é uma empresa que fornece e aí cada um tem as suas lâminas e aí depois é a pilotagem e a qualidade física dos atletas então se a gente tiver uma menina que é forte é rápida e consegue ter uma boa pilotagem a gente tem uma grande chance de ser top 10 em jogos olímpicos e até resultados melhores então agora o objetivo que eu quero auxiliar a confederação pra que a gente consiga investir bastante no feminino e não deixar de investir no masculino que é o carro-chefe que sempre qualificou pra jogos olímpicos e sempre teve resultados expressivos esse é o objetivo daqui pra frente legal você falou 44 anos já tá aí pensando em você já anunciou sua aposentadoria mas aí te chamaram de volta exatamente conta pra gente isso e aí por exemplo agora vocês estão tendo que trabalhar trazer pessoas pessoas novas e treinar pra poder porque já entrou no jogo não dá pra sair mais né exatamente conta pra gente como que funciona isso então eu em 2000 a gente foi finalista em 2022 na China os últimos jogos olímpicos e ali eu anunciei minha aposentadoria foi meu quinto meu quinto jogos olímpicos né eu fiquei eram pra ser seis né que a gente ficou fora em 2010 mas foram anos de dedicação a modalidade né e hoje eu tenho minha família tenho meus filhos minha esposa então eu quero me dedicar mais tempo a eles né por isso que eu anunciei minha aposentadoria mas não sair do esporte sempre tá auxiliando de alguma forma lógico ou como suporte técnico ou como olheiro pra pegar novos atletas e poder ensinar de uma forma que eles entendam mais rápido a modalidade né só que aí a confederação ficou com receio porque a gente tem alguns novos pilotos mas inexperientes ainda né eles estão com medo de não conseguir a qualificação em 2026 se a gente fica fora de 2026 a gente perde alguns benefícios com o MIT Olímpico com patrocínios então a gente esse foi o medo o receio da confederação eles pediram pra eu manter minha forma física né de uma forma que eu consiga segurar até os próximos Jogos Olímpicos e tentar a qualificação não que eu vá qualificar mas tem uma probabilidade muito grande de qualificação mas atrelado a isso a gente não vai deixar de dar atenção nesses jovens atletas então a gente tá fazendo um trabalho bem pesado de formação desses atletas pra quem sabe aí daqui um ano e meio dois eles estarem aptos a estar competindo em alto nível e se eles estiverem competindo em alto nível eu tenho essa humildade e essa camaradagem também de não ter essa essa esse egoísmo de querer não quero ir pro meu sexto Jogos Olímpicos não eu abriria a mão de participar dos Jogos Olímpicos pra dar oportunidade pra esses atletas participar desses Jogos Olímpicos ganhar essa experiência e consequentemente depois ir pros próximos a coerência que não dá a saúde ao corpo exatamente exatamente mas de alguma forma você vai continuar acompanhando da onde que vem esses atletas de bobsled vem do atletismo mesmo no geral você sai catando como que é essa hoje é um catadão hoje é um catadão hoje a gente como eu venho do atletismo eu tenho muito conheço bastante vários treinadores conheço bastante atletas então eu acabo tendo uma proximidade com essas pessoas a gente acaba vindo mais do atletismo mas tem muitos atletas do rugby atletas de outras modalidades que acabam inserindo inserindo no atletismo em outros países também a maioria no bobsled de outros países então mas é hoje em dia a gente acaba trazendo mais do atletismo mas a nossa ideia com sempre treinamento em São Caetano é justamente isso é formar um atleta já da modalidade já pra aquela modalidade que modalidade você faz eu faço bobsled o que você fez antes nada eu faço bobsled eu comecei no bobsled esse é o nosso objetivo e a partir de que ano a pessoa já consegue a partir dos 10 11 anos a gente já consegue estar trabalhando mas ele ele consegue competir já nessa idade ou não? não a gente faz um trabalho de inserir ele na modalidade nesses 3 primeiros anos mas a partir dos 3 14 anos a gente já consegue levar ele pras competições de juniors competições de monob ele consegue tem as categorias as categorias é o monobob pra quem não conhece o treinador ele ele empurra ele pilota e ele mesmo freia é um atleta só ele faz tudo é uma forma que acontece nos jogos olímpicos de do convencional os atletas tem a modalidade no masculino 2 men 4 men no feminino só tinha o 2 women e o comitê olímpico internacional queria dar a mesma condição de medalhas pras mulheres também e aí foi criado o monobob na verdade o monobob ele foi criado pro paralímpico e o paralímpico tá tentando entrar nos jogos olímpicos que não entrou ainda mas ele já vem competindo tendo competições e aí eles conseguiram já tem uma equipe exatamente e aí eles conseguiram estender pro feminino e aí o feminino foi a primeira participação do feminino no monobob foi em 2022 que aí agora o feminino tem a mesma mesma oportunidade de medalhas como tem o masculino então esse foi um dos objetivos pra criar o monobob também pro caso feminino e agora pra esses jovens que é essa inserir esses jovens na modalidade e aí depois eles vão evoluindo e aí eles entram pro 2 men e depois 4 men e assim eles vão entrando pras equipes principais dos seus países então esse foi um dos objetivos do monobob pra entrar no circuito e ao mesmo tempo eu vejo que é um grande desafio porque você chegar pra uma pessoa um adolescente de 12, 13 anos e falar cara, você quer vir pro bobsled é difícil o que é o bobsled o que eu vou fazer e assim pô não é eu quero ser atleta eu quero ser corredor eu quero fazer salto em distância como que é essa abordagem de você esse desafio aí alguns já conhecem no atletismo muitos conhecem o bobsled porque a gente vem do atletismo os atletas do Brasil hoje principalmente os breakmans uns ainda estão no atletismo o Eric Viana ainda compete no atletismo compete no bobsled o Edson Martins agora ele tá morando no Canadá mas ele tá mais voltado pro bobsled tem o Rafael Souza que mora no Rio de Janeiro ele também faz algumas competições no atletismo o Gustavo que agora ele é ele é o piloto da equipe também tá lá no Lee Hammer na Noruega ele também compete no atletismo então a gente alguns já conhecem a gente mas mas alguns outros que nem a Tainara essa garota que é campeã brasileira no Epitáculo ela eu vim conversando com ela no no Instagram eu vi os resultados dela sempre damos parabéns pô legal bacana seu resultado também vim de provas combinadas eu fazia Decathlon no masculino é Decathlon no feminino é Epitathlon então a gente se identifica com esses atletas aparentes o Decathlon é o que especificamente no atletismo Decathlon às vezes se fala Decathlon tem bike tem natação não são 5 provas cada dia são 10 provas do atletismo Decathlon ele é realizado em 2 dias de competição 5 provas cada dia então no primeiro dia é os 100 metros rasos salto em distância arremesso do peso salto em altura e 400 metros aí no segundo dia são as principais modalidades do atletismo e aí no segundo dia vai lá se matar lá exatamente vai lá e aqui dá aí no segundo dia os 7 e 10 metros sob barreiras tem o lançamento do disco salto com vara lançamento do dardo e 1.500 metros pra lascar o peão de vez caraca já disputou eu fui campeão brasileiro sul-americano no Decathlon e o Decathlon ele tem uma tabela padronizada de pontos que de acordo com o resultado que você faz em cada prova você vai somando pontos e aí no final tem a somatória dos pontos quem tiver mais pontos ganha então é o atleta a gente brinca o Decathlon é igual o pato nada mal voa mal corre mal vai fazer Decathlon você não é bom em nada você não é bom em nada vai fazer Decathlon você pelo menos tem dois dias pra se dar bem mas na real ele é considerado o atleta mais completo do atletismo e no feminino é pitato que são sete provas do feminino eu vim acompanhando a Tainara com os resultados dela e vim falar já ouvi falar no bobsled já ouvi o pessoal do atletismo mas como funciona eu fui conversando e eu não gosto de ficar abordando o atleta então procurei saber quem era o treinador dela aí eu entrei em contato com o treinador dela o Clayson que me atendeu super bem também não conhecia modalidade eles são do lado do Paraná interior do Paraná de Santa Catarina se não me engano aí ele não conhecia a modalidade também e aí até teve um brasileiro que teve em Bragança Paulista e aí ele conversando com outros treinadores falando sobre meus conhece o Edson me graças pô conheço todo mundo me conhece e aí ele falou beleza aqui ele convidou o meu atleta pra ir pro bobsled só pra entender se não é furada né mas o cara quer me levar é mas eu eu costumo sempre abordar os treinadores e pedir a permissão né o que ele acha e dizer que a gente não quer pegar o atleta dele nem deixar tirar da modalidade atletismo pelo contrário é só uma oportunidade uma modalidade diferente uma possibilidade de o atleta também ser um atleta olímpico né numa modalidade diferente às vezes o sonho do atleta é pro jogos olímpicos no atletismo né porque ele já tem aquela modalidade mas ele tem uma pode ter uma possibilidade muito grande de ir pro jogos olímpicos numa modalidade de inverno né e ser um atleta olímpico né e aí continuar sendo um atleta e o bom do do bobsled que a temporada do bobsled não bate a do atletismo olha aí porque a temporada de inverno é entre novembro e fevereiro março e do atletismo começa em março ali e vai até agosto setembro consegue encaixar consegue encaixar é claro tem os treinamentos específicos por causa de periodização pra gente que é da área o atleta ele precisa ter uma competição alvo pra você montar o treinamento dele pra ele chegar naquela competição no auge da preparação física dele mas mesmo assim a gente consegue mesclar essas duas modalidades e ele competir as duas né que nem no começo eu tô no atletismo desde 90 alguma coisa né mas quando eu fazia o atletismo nos primeiros jogos olímpicos eu fui pro atletismo eu tava no atletismo e no bobsled tá né conseguia ter o resultado possível eu não tinha possibilidade eu não tinha possibilidade de ir pro jogos olímpicos de verão mas teve outros atletas que participaram com a gente né o Matheus Inocêncio foi o primeiro atleta do Brasil né a participar dos jogos olímpicos de inverno e de verão ele foi pra 2008 depois ele foi pra 2004 no acho que foi em Atenas alguma coisa assim ele foi pra 2004 no no atletismo né então você vê que consegue você não perde não perde qualidade tem espaço ali pra você conseguir depois teve o Claudinei Quirino que também participou de verão depois de inverno e aí a gente consegue levar esses atletas isso que é legal né é uma oportunidade uma modalidade a mais um esporte diferente e te dá uma condição de ir pro Jogos Olímpicos que é o sonho de um atleta é o sonho de qualquer atleta Jogos Olímpicos independente eu quero estar lá mostrar minha cara e defender defender o Brasil exatamente esse é o sonho Edson vou te pegar agora aqui eu sei a gente conversando aqui aqui nos bastidores também tem o Danilo que te conhece já há um bom tempo batendo a trave no Big Brother ali uuuh bateu hein olha só duas vezes por duas vezes que legal conta pra nós como foi essa experiência foi legal uma vez foi no BBB2 entraram em contato comigo queriam fazer um você não foi atrás vieram atrás de você primeiro vieram atrás e aí eu falei assim poxa o que é um reality show não falaram o nome nada eu achei que era hipertensão na época que tinha que eu falei pô beleza vamos ver só que eu já fui pra São Paulo não consigo eu sou do Rio não consigo beleza eu vou pro Rio aí eu peguei o busão fui pro Rio aí ele fez umas imagens tudo um vídeo meu aí eu voltei beleza aí depois eles me ligaram poxa aqui é da direção do Big Brother você foi pré-selecionado pra fazer uma entrevista com a gente você entra na cadeira elétrica deles que eles chamam e vai ser aqui no Rio a gente vai pagar toda a sua despesa você não precisa se preocupar estadia e tal e é bem legal assim sabe porque na entrevista ninguém sabe quem que tá fazendo entrevista dos participantes também você chega em horário diferente você fica no hotel também num quarto sozinho 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 no quarto não tem contato com ninguém você não pode sair do quarto daquela época não podia sair do quarto e aí eles chamavam um por vez iam indo pra uma sala sentavam numa cadeira tem o horário ali exatamente aí ficavam umas 5 6 pessoas na sua frente sentados e eu numa cadeira aqui eles iam perguntando ah por que você quer entrar por que isso aqui aquilo outro o que você faz eu fui falando beleza e aí saí de lá aí eles falaram agora você vai pra São Paulo e aí você vai ter que fazer esses exames fazer um monte de exames fiz exame de sangue de psicológico fiz um monte de exames estão quase dentro ah porra você tá com o pé dentro e um fora beleza né já tava motivado só que aí eu fiquei com o fora né porque eu acho que eu acho que não dá pra saber por que não dá não dá um feedback não dá nada eram 14 na época acho que eram 12 participantes mas eles tinham 24 né e aí eles dão preferência pra um ou pra outro aí entrou outro pretinho lá e tocou a picha beleza aí eu fiquei na cabeça pô não me inscrevi me chamaram me gostei disso aqui aí depois de um tempo vou mandar uma inscrição agora eu vou atrás é e aí em 2017 que minto 2021 agora recente eu eu tava eu ia acho que é Deus também né porque a gente foi finalista olímpico né e se eu falo que eu não vou participar dos Jogos Olímpicos não ia ninguém eu ia lascar com a vida em mais 3, 4 5, 4 leds não quero Bob Slade vou pro Big Brother mas eu tava lá nos Estados Unidos né aí eles ah você foi pré-selecionado pra fazer uma entrevista com a gente né é online porque era época de pandemia então era tudo online aí beleza eu vou estar nos Estados Unidos tá não sei o que beleza aí lá nos Estados Unidos eu cheguei fui no local não falei pra ninguém também do time né pra não deixar os caras apreensivos e chateados também se acontecem e aí eu falei assim pô e agora eu tava naquela sinuca de bico também se chamar puta vamos lá eu fiz de novo a entrevista com eles e aí foi online eu não via ninguém só eles que me viam né porque é um sigilo deles também pra você não ficar depois enchendo o saco dos caras sei lá né procurar enfim e aí eu tive só que aí por sorte dos atletas né e do Brasil também e do Brasil porque fomos finalistas olímpicos da modalidade né aí não me chamaram aí foi no ano que entrou o Paulo André né que foi no mesmo ano foi no mesmo ano de 22 eles queriam um atleta então eles queriam um atleta exatamente e aí eu fui pro Jogos Olímpicos e fui finalista finalista graças a Deus que bom que bom que bom foram duas chances aí de entrar no Big Brother aí que legal quem sabe tá saindo 45 ele já tá criando um legado aqui no Bob's Legend então 45 dá pra ir pro Big Brother se eu entrar nessa brincadeira aí eu não perco pelo menos as provas ninguém me tira é isso aí respeita a nossa história resistência poxa a gente pô esporte de inverno não tem visibilidade a gente chegou a ser finalista olímpico você acha que no Real de Show lixando ali lixando ali bracinhos tralando passando um massinho graxa na mão graxa mecânico piloto corredor tudo ao mesmo tempo não vão fazer bonito no Big Brother não respeita acho que é por isso que eu te chamaram acho que é o cristal que você for lá o bicho pega vai destruir aí o aranha aí tu não conheceu o aranha aí vai conhecer de verdade cara contando uma história aproveitando aí conta uma história assim ou de Bob's Legend ou do atletismo que te marcou uma história e já encaixa com uma história engraçada aí também uma história que ela é ao mesmo tempo para chegar até ser engraçada porque foi na agora nos Jogos Olímpicos de 2022 eu quase fiquei fora não pelo Big Brother mas por uma lesão caraca a gente é eu te pergunto cara muito dinâmico muita explosão muito impacto então foi quase perdi a visão desse olho aqui eu levei 23 pontos aqui bem perto do olho aqui o que acontece a gente a gente teve uma acabou a competição na Áustria na Suíça a gente ia ficar nós íamos ficar ali fazendo uma aclimatação e ia direto para os Jogos isso foi dia 15 entre 10 de janeiro que nós fomos para a Suíça competimos e depois no dia 30 de janeiro a gente ia viajar para para a China já para para os Jogos Olímpicos que já ia ser no meados de fevereiro e aí a gente precisava fazer a parte física e precisava continuar a pegada de treinar a gente não ia descer nas pistas porque não tinha como porque o treinador já tinha ido para a China e a gente ia treinar a parte física e treinamento de puxa e aí nós fomos treinando a gente estava treinando na Áustria fazendo aclimatação na Áustria e aí a gente foi treinando uma pista de puxa na Alemanha que era uma hora e meia onde a gente estava em Konix eu já tinha ido para lá em 2006 foi onde nós qualificamos para os Jogos Olímpicos foi lá em Konix mas eu era o break não era o piloto Ricardo Raskini que qualificou a equipe ali eu já tinha descido na pista mas a gente foi treinar na pista de puxa só de largado não é a pista de descida era só que você quer lá que você desce e sobe para desacelerar e volta aí a gente aqueceu bonitinho chegou lá e aí tem um treinorzinho que a gente colocou na pista de gelo essa pista colocamos lá e normalmente sempre a gente coloca capacete para descer que é para segurança mesmo eu nunca tinha descido ali aí eu colocamos o treinor aqueci coloquei o treinor vou só aqui atrás mesmo nem empurrei na barra de piloto fui atrás mesmo só para sentir a descida para ver só que eu coloquei o capacete mas nem coloquei sabe só vou empurrar e voltar e não nem coloquei o capacete deixei lá penduradinho eu fui sem capacete porque era só ir e voltar e normalmente exatamente e aí normalmente tem um cabo de aço para travar o treinor e volta só que como nunca tinha descido ali nessa pista de largada eu achava que o cabo de aço era mais para cima e ele estava mais para baixo e normalmente o cabo de aço ele te vai um pouquinho e de volta e esse aí não ele pegou no cabo de aço e eu estava aqui ramelando ali esperando acontecer subir o que estava acontecendo e de repente ele travou no que ele travou eu já fui bater a cara no ferro uma batida bonita e aí eu meio que perdi a minha noção aí o sangue já descendo e aí eu já e você não sabe de onde que é o sangue nada só tudo vermelho e aí os caras já vinham correndo e o nosso inglês a gente funciona mas para determinadas coisas quando é detalhista o inglês já complica já complica mas a gente não passa fome a gente se vira lá e aí beleza aí os caras já veio aí o Edson Martins já era mais medrosão você puta merda já me assustou aí veio o Jeffão aí pega lá uma faixa pega uma faixa aí pegaram uma faixa aí só sei que ele encaixou a minha cara eu vi minha cara estava lá embaixo o pedaço da pele saiu assim ai caraca aí eu falei o Jeffão zoou não foi nada não não foi nada não minha cara lá no chão sanguinho caindo a pele aqui não foi nada não o olho estou com o olho aqui na minha mão ele pegou colocou aqui me baixou fica tranquilo pega o baile eu vi que esse cara está desesperado mas sabe quando você eles seguraram a onda seguraram a onda sabe quando você putz será que perdi os jogos mano e se eu estou fora ali está o time inteiro fora também o time inteiro o time inteiro e aí esperamos lá os médicos aí chegou os paramédicos aí o cara chegou lá perguntou o que aconteceu tudo aí ele falou deixa eu ver aí ele abriu aí ele olhou assim já fechou de novo então tem que ir para o hospital não vai dar não vai dar aí levou-nos para o hospital quanto o cego aqui não vai funcionar não o negócio aqui está feio está feio aí levou no hospital na Alemanha mesmo ali próximo a ambulância aí a médica de novo você vai e explica o que aconteceu aí o médico abriu olhou vai ser delicado não sei o que vai ter que dar uns pontos tudo bem não sei o que beleza ela começou a dar ponto lá foram 24 pontos deu anestesia deu anestesia aí eu estava aqui deitadinho aí eu fazia assim ela ia lá dar mais uma anestesia tudo aí fechou meu irmão aparecia o Kiko do Chaves uma cara inchada já tava assim ferrou né e nisso a gente ia viajar no dia 30 era dia 23 ali era uma semaninha exata antes de ah vou só daqui uma semana você volta aqui daqui não é daqui 5 dias você volta pra gente avaliar e ver se tirar os pontos aí beleza fez algum exame pra vir não fez é fez exame de visão tudo tava tudo ok fez tudo tomografia lá não deu nada aí eu disse não então vamos agora fazer a costura aí mas a mulher foi muito boa né e mesmo assim a gente tava com o nosso fisioterapeuta lá o Eloy o Eloy que foi fantástico ali todo dia ele tava ali limpando ajudando vendo tirando ele mesmo tirou os pontos pra mim aí legal aí ali aí eu fui pro fomos pros jogos e aí dois dias depois que a gente chegou na China a gente ia ter treinos oficiais porque a gente também não tinha descido ali aí a gente ia ter os treinos treinos livres né aí eu falei assim ah beleza eu não tinha colocado o capacete aí foi é o medo de colocar o capacete e aí foi o único dia que eu coloquei o capacete eu coloquei eu mexi assim beleza não deu nada beleza vambora aí descemos aí graças a Deus foi deu tudo certo e acaba tendo aqui a preocupação né porque já aconteceu você fica meio você teve essa insegurança ali ou não você virou conseguiu virar essa chave eu virei a chave eu falei assim não ninguém vai me tirar desses jogos agora se o Big Brother me tirou ninguém me tira mais eu já tava na cabeça que a gente ia se o cabo de aço não me tirou aqui também vambora ninguém vai me tirar e foi o estopim porque pra gente chegar e ser finalista assim sabe porque na competição que antecedeu os Jogos Olímpicos foi na Suíça a gente foi em 24º 25º na competição né mas ali a gente tava tão focado tão unido assim o time sabe tanto é que quando a gente chegou teve o Eric Viana que é o nosso atleta ali o atleta que em Jogos Olímpicos é só dá ruim pra ele ai cara eu vou azarar nos Jogos Olímpicos voltaram desde lá 2017 2017 a gente foi conhecer a pista na Coreia né um ano antes dos Jogos foi em 2018 ai chegou lá ele foi eu ele e o Edson Martins né e o dirigente da confederação ai ele comeu o negócio lá ficou com o somago ruim ai já não participou dos trens ai ficou mal beleza ai chegou nos Jogos Olímpicos na Coreia ai lá no meio dos Jogos Olímpicos ele comeu alguma coisa lá que ele passou mal e quando você tinha alguma virose lá você tinha que ser isolado ai ele foi isolado ficou lá uns dias isolado ai depois integrou o time tudo e foi beleza e qual que era a função dele ele é o break o break aí chegou não ele é o push né ele é o lateral tá as vezes ele vai de break mas ali ele tava de push ai chegou em 2022 agora ele teve covid em janeiro né no comecinho de janeiro mas lá na China tava tão era tão sensível o teste sensível o teste o teste que qualquer coisinha dava ai o dele acusou positivo ai ele teve que ficar isolado ai ficou isolado de novo terceira vez já em Jogos Olímpicos ai ele ficou isolado ai chegou no dia primeiro dia que liberaram ele depois de uns 6, 7 dias liberaram ele ai ele foi eu falei vamos fazer um treininho lá no Tio Man vamos embora ai ele foi empurrar o trenó ai ele escorregou ai ele caiu assim ai segurou o trenó não largou ai eu achei que ele não tinha entrado no trenó ai eu entrei e fui porque senão o trenó ia sozinho eu entrei vamos embora ai quando passa a olhinha de chegado eu falo assim vou pular pra trás pra frear o trenó ai eu olhei pra trás e ele tava lá na cabeça abaixo quietinha o Sericão chegou, chegou, chegou achei que ele não tinha entrado e ai deu uma repercussão o Brasil passa vergonha na China que o atleta não entra mas acontece e nos Jogos Olímpicos mesmo ali aconteceu com o time da Polônia que o cara também não escorregou só que ele não segurou o trenó ele largou o trenó foi só o piloto ali o Eric mostrou e tava lendo se o cara se ele entra no trenó se o cara não entra vão três ai esse é desclassificado o cara pode estar de cabeça pra baixo no trenó mas se tá uns quatro lá se tá uns dois no chumé beleza tá valendo e ai o que acontece ali o Ericão provou que ali a gente era time mesmo tá ligado ele falou assim não, você não vai sozinho cara eu vou de qualquer jeito porque ele caiu levantou caiu de novo segurou puxou e entrou no trenó eu falei assim ali foi a chave virada de chave que a gente teve ali pra ser finalista ali foi onde a gente fechou o time ali mesmo e no formem a gente sentou a borracha isso mostra o quanto vocês amam o que vocês estão fazendo porque vocês nos bastidores que ninguém sabe vocês tiveram vários motivos e oportunidades pra não estar lá e ai vocês diante de todas essas adversidades vocês foram finalistas né então tem ai esse lado emoção esse lado querer né fazer acontecer cara a gente ali é amor mesmo pela modalidade hoje a gente tem uma ajuda do Ministério do Governo Federal que é o Bolsa Atleta que nós temos e é isso porque a gente se a gente não trabalhar se eu não der minhas aulas de personal se eu não trabalhar precisa de mais precisa de mais precisa de investimento pra gente poder dedicar aquilo mas que eu falo que é amor mesmo porque a gente faz porque a gente gosta mesmo do esporte a gente gosta da modalidade a gente não fala pra ganhar dinheiro que nem se sente que a gente tá montando em São Caetano do Sul a gente não quer ganhar dinheiro tanto é que é pelo Clube Paulista do Esporte no Gelo né que é a entidade que tá por trás ali mas aí quando a gente tem reunião com algumas pessoas reuniões a gente fala assim pô o dinheiro não precisa passar pra entidade não precisa passar por ninguém se você pagar direto o fornecedor o fornecedor e montar a pista pra gente tá perfeito tá perfeito entendeu a gente não quer nada a gente só quer que o negócio funcione pra gente dar oportunidade pra outros atletas pra outras crianças pra outros jovens porque se você não consegue vocês agora vão se aposentar mas se vocês não conseguem trazer um legado e trazer morre o esporte se a gente se parar se o time que tá hoje parar e não quiser mais saber de bobsled acabou o bobsled não tem mais ninguém porque a confederação ela não tem material humano que consiga pegar esses atletas selecionar os atletas fazer todo esse processo eles tem a expertise de comprar as passagens levar pra não ter que levar sabe a gente tem que saber um pouco da logística mas não tem essa parte de baixo mesmo assim sabe que é pegar os atletas pra levar pra fazer acontecer né então se não é a gente ali as coisas não acontecem a gente quer fazer de uma forma que isso fique automático e não precise e não precise da gente né que isso fica um negócio que rode que gire sozinho né mas pra isso a gente precisa ter um sem treinamento ter uma logística ali pra fazer isso acontecer estrutura o mínimo estrutura possível né exatamente e poxa não é grana assim hoje pô não é barato claro pra deixar o centro pronto hoje é uns 650 700 mil reais né pra ficar pronto e aí a gente e pera pera putz é o meu olha só o podcast é assim parceiro é assim não precisa dar pausa não que a gente tira aqui deixa preto e branco e foi pra chegar aqui foi pra chegar aqui ó pô agora como que eu ia chegar aqui no como que é não e engraçado que pra eu chegar aqui ele me levou em um lugar errado ainda ele me levou em um lugar errado ainda eu vou dizer ué não é aqui é o tipo da vó do quarto tá achando que você tá vindo ainda tá vendo aqui é assim aqui é pó de bar meu parceiro ó não dá pra chamar esse pro pro Bob Sled porque não vai chegar atrasado já perdeu já perdeu chegou agora nem qualifica tá fora tá fora tá bom não vou nem selecionar não passou nem no seletivo não passou nem no seletivo chegando agora vira a esquerda não já acabou você perdeu acabou o jogo pô demora quanto tempo demora da largada até a linha de chegada a pista ela tem o melhor tempo a pista ela tem média 1500 a 1800 metros as pistas não são iguais cada país que vai montar a pista tem o seu tem as suas curvas tem umas pistas tem 16 curvas outras tem 18 outras 20 cada país determina a sua dificuldade determinam a sua dificuldade exatamente mas esse esse espaço ali de 1500 1800 metros é em menos de um minuto cara quase dois quilômetros menos de um minuto menos de um minuto você vê a velocidade que é o negócio é rápido e o start inicial é a largada que determina o sucesso e o sucesso é largada é a largada é 60 a 70% depois vem material qualidade do material as lamas deslizando o gelo e a pilotagem porque se o cara bater nas duas paredes da direita da esquerda ele vai só perder tempo caraca animal mal-animal Edson a gente falou de desafios de superação deixa uma mensagem para a galera para o patrocinador para quem quer entrar no bobsled super carismático super de vem com a vida lutando para realmente a gente ter uma ascensão excelente nesse esporte que é bacana até eu fiquei mais interessado agora vou ver vídeo no youtube para poder realmente essa sua energia realmente nos contagiou espero ter contagiado vocês aproveitando se você está com a gente até aqui deixa sua curtida dá um joinha se não é inscrito se inscreva no nosso canal mas deixa essa mensagem para a galera realmente entrar de cabeça no bobsled cara vocês que estão assistindo a gente aqui você que é um atleta ou quer ter uma possibilidade de conhecer uma modalidade diferente a gente tem a confederação brasileira de esportes no gelo que está sempre aberta ali para novos atletas para novas inscrições e tem minhas redes sociais também que vocês quiserem saber um pouco mais sobre a modalidade como funciona onde fazer uma seletiva como chegar até a gente tem ali Edson Bindilat Underline Oficial e eu acho que não só para o esporte mas para a vida acho que você tem que seguir o seu sonho seguir o que você determinou para fazer vai ter muitas pessoas que vai te falar isso não é para você te desacreditar você tem que colocar aquele negócio de cavalo aquele cabresto ali e vai atrás vai ter obstáculo você vai ter que passar o obstáculo se o obstáculo está muito grande é que nem o barco você só muda um pouquinho ali a rota depois passou o obstáculo você volta de novo entendeu o importante é você não perder o seu foco não perder o seu objetivo para tudo você tem que ter resiliência a gente é um país tropical e fomos finalista e modalidade de inverno hoje a gente é como eu falei isso é muito relevante isso é muito relevante a gente é bicampeão da Copa América de Bob's Red a gente é medalhista em campeonato mundial de largada então se você quer se você você tem aquele desejo não bota a culpa em ninguém não faz você entendeu vai ter um monte de gente que vai te prejudicar mas se você tiver determinação e saber o que você quer você vai chegar e chega de verdade chega chega com certeza chega chega pode ser mais duro para uns menos duro para outros mas acho que todo mundo chega ali na linha e a linha não termina não termina às vezes não é às vezes eu falo poxa Bob's Red é uma olimpíada claro nem todos vão chegar nos Jogos Olímpicos nem todos vão chegar a uma medalha olímpica medalha olímpica são só três que tem que consegue ganhar a medalha pode é o primeiro segundo e terceiro mas o quanto você se dedicou o quanto você se dedica vai te te mostrar o quanto você é capaz de fazer qualquer coisa né então acho que é que é isso que que a mensagem que eu deixo que você tem que sempre tem que ter a resiliência dentro de você independente do que as pessoas façam ou deixam de fazer é por você é sobre você que no final e outra mantenha a sua humildade mantenha eu fui para cinco Jogos Olímpicos vários países que eu já conheci mas e daí eu vou para o mesmo lugar que você quando eu morrer entendeu então não adianta você achar que você é o melhor do mundo você ter aquela prepotência que eu sou bom eu sou aquilo aquilo outro meu mas uma hora isso aqui acaba né acaba para todo mundo então o que é interessante você deixar é o quão bom você foi uma pessoa legal você foi o quão você pode ajudar as pessoas é isso que vai é esse legado que vai ficar e não o que você é o dinheiro que você tem isso aí você não vai levar para o caixão não vai e é o que você falou a vitória ela não está na medalha não está no bronze prata ou ouro a vitória ela está dentro de você está no quanto você se dedicou né e você chegou lá você ultrapassou o teu limite né você é um exemplo de superação acho que em tudo aqui né desde a tua história lá atrás até hoje aqui o Edson com 44 anos exatamente e outra e a última coisa acho que é família cara se você tem uma família estruturada se você tem uma família que está com você as coisas acontecem não tem como não acontecer e se você não tem uma família construa a sua porque as vezes você poxa não tenho pai não tenho mãe não tenho esposa mas construa a sua cara se você tem uma família bacana você vai ver que as coisas vão não tiver a base não dá desculpa para as coisas monta você a sua base ah meu pai batia agora vou bater no meu filho não corta corta o cordão você gostava de apanhar não porque você vai bater no para manter a sequência a corrente não corta ali e faz você a coisa diferente faz você aquela família que você senta ali todo pelo menos uma vez por dia na mesa com o seu filho com a sua esposa com as pessoas que você gosta e faça isso valer a pena imagina quanto isso não vai te ajudar e fazer você ser uma pessoa muito melhor então é sobre isso caraca que mensagem que mensagem Edson cara obrigado de coração eu que agradeço a gente gravou aí vários episódios e esse realmente me deixou até um pouco emocionado aqui por conta da sua história tua família quem é você conhecer uma pessoa assim como você um esporte que pouco difundido ainda que a gente precisa de ajuda precisa de patrocínio precisa de subsídio porque dá para a gente chegar lá esse exemplo de ser semifinalista acho que mostra muito o que você falou aqui agora deixa muito claro um país tropical que foi semifinalista de uma olimpíada de inverno então isso mostra muito obrigado de coração por você estar aqui e ter aceitado o meu convite e ter contado um pouquinho dessa história eu acho que a história não acaba aqui ele vai participar de algumas competições e com certeza ele vai voltar aqui para contar essa evolução então hoje foi só um start obrigado obrigado você de ter ficado com a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio hora bar podcast valeu obrigado show valeu show valeu e ó demais hein parabéns esse cara manja esse é top e ó show cortando aqui a gente vai tomar mais alguns aqui ainda adoro Edson cara valeu valeu show valeu valeu